De vez em quando eu tenho uma curiosidade mórbida de dar o play nos filmes que estão no top da Netflix. E na maior parte do tempo, eu acho que igual vocês também, a minha cara vai pro chão. Eu olho pra um lado, eu olho pro outro. Quando eu tô vendo, eu tô lá investido há uma hora e meia em um filme que é genérico, pra dizer o mínimo, burocrático e é incapaz de traduzir aquelas emoções que pretende construir no espectador. E veja, não é que alerta de risco tinha muito a oferecer pra ser um bom e decente filme de ação. Dentro de uma linha de cinema de ação contemporâneo, em que os pretextos são mais reduzidos e as cenas de ação são mais elaboradas. Em que você vê menos uma construção de todo um grande universo de personagens, de dramas e de ações, em favor, sim, de uma construção mais sólida, de uma ação corpo a corpo, de uma ação mais imediata, de um pensamento voltado a movimento, a colocar os personagens em movimento e fazê-los interagir uns com os outros, utilizando a linguagem da violência. A alerta de risco tinha um caminho bastante razoável pela frente, mas esse filme protagonizado por Jessica Alba é fraco em desenvolvimento de ação e mesmo em desenvolvimento de sua trama. O filme tem início durante uma ação militar em um país, provavelmente do extremo oriente, provavelmente falando sobre terroristas, em que a personagem interpretada por Jessica Alba precisa salvar a própria vida recorrendo à arma com a qual ela se sente mais confortável, que é uma faca. A faca, aliás, é um bom instrumento de luta pra ser introduzido dentro do cinema de ação contemporâneo, que parece muitas vezes fixo na ideia de armas de fogo. A faca permite um contato corporal, permite novas coreografias, permite um desenvolvimento mais interessante de um corpo a corpo da ação. Mas, enfim, deixa essas alucubrações pro lado. Ela retorna à sua cidade natal quando ela descobre que o seu pai morreu em um acidente dentro de uma mina. Parece ter sido suicídio, parece ter sido apenas um acidente. Ela não sabe, mas à medida que ela investiga, ela vai descobrindo que pode ter relação com um senador da região, que é pai tanto do xerife que a assiste, quanto também de um cara que é um grande babaca na cidade e que pode ser, certamente é, bem, você sabe que é, um traficante de armas pro terrorismo doméstico. O que a alerta de risco quer nos dizer é que enquanto os militares americanos estão combatendo o terrorismo além de suas fronteiras, a maior ameaça está dentro delas. O filme mostra como grandes somas de dinheiro são canalizadas para campanhas políticas através do comércio ilegal de armas de fogo, que alimenta um grupo extremista dentro do país que pode ameaçar o mesmo poder para o qual esses senadores, esses deputados concorrem. E o filme é uma crítica muito clara aos Estados Unidos de Donald Trump, aos Estados Unidos da extrema direita, a partir tanto da figura protagonista, que é uma atriz descendente de mexicanos, quanto também dos seus adversários, que são pessoas dentro de uma sociedade norte-americana que defendem a família, a fé e a pátria, blá 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 e blá blá blá. Defendem estes valores quando na realidade estão embolsando somas de dinheiro por trás dos panos em conchavos que ameaçam o próprio país. E mesmo que você esteja do lado do panfleto, ou seja, mesmo que você apoie as ideias defendidas pelo filme, a forma com que ele as comunica é uma forma muito primária, é uma forma muito expositiva, muito panfletária. Parece que, ao passo em que o filme se leva a sério, ele é incapaz de perceber quão infantil ele está sendo em apontar dedos. E eu não tenho nada contra filme de ação que elege os seus vilões, não mais os russos, os árabes, mas sim dentro de casa, porque primeiro você organiza a sua casa, depois você pensa nas suas fronteiras. E isso é legal, mas é a maneira com que o filme faz. É essa forma panfletária de dialogar, de tornar tão óbvio aquilo que a gente está vendo, que a gente perde o tesão por aquilo. Mesmo deixando a história de lado, mesmo ignorando o desenvolvimento da trama, as relações que são construídas, que são relações incrivelmente banais, com pessoas de uma cidadezinha que parecem não estar se importando em arriscar a própria vida para ajudar a protagonista. O que você tem é um filme de ação que mal te mostra a ação. Na maior parte do tempo, as cenas de ação são muito escuras, ou se passam à noite, ou se passam dentro de ambientes fechados, em que não há o menor trabalho, o menor cuidado de iluminação para que a ação que esteja sendo desenvolvida possa ser apreciada por quem gosta. As coreografias são apenas vultos e edição sonora. Você tem muito pouco contato com a ação, que seria o que poderia redimir esse filme e colocá-lo em um patamar de regularidade. Mas não, você esconde a ação e ainda tem um pretexto, que se não é tolo, já que muito contemporâneo, é retratado de uma maneira tola. E aí você tem alerta de risco, que é mais um filme burocrático de ação, que está no ranking da Netflix, como se isso quisesse significar alguma coisa. Para o filme, eu dou uma estrela e meia em cinco. E eu quero ler os comentários de vocês, o que vocês acharam sobre esta obra. E se você chegou agora aqui no Cinema com Crítica pela primeira vez, inscreva-se no canal para mais opiniões sobre cinema. E se você chegou agora aqui no canal.